A licitação menor preço para a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos executivos para a construção de pavilhão de eventos, Parque dos Mundos. O que é isso? Aonde é isso? Parque dos Mundos? Pavilhão de eventos. O prefeito não consegue terminar no prazo prometido, porque nós temos o registro lá dizendo que o centro administrativo ia ser inaugurado em maio. A Lameda até agora também, a gente não viu nada pronto, né? Tá lá e tal. Agora ele tá querendo contratar uma empresa para a elaboração de projetos executivos para a construção de pavilhão de eventos Parque dos Mundos. Ele quer construir um parque de eventos há sete meses, há nove meses do fim do mandato dele, não é possível isso. Tudo é possível. Se for, esse aqui é um factóide elaboradíssimo. Fazia tempo, hein? Fazia tempo, esse aqui é para matar. Eu gostei do nome, o nome eu gostei, Parque dos Mundos. Parque dos Mundos, onde será este pavilhão? Não sabemos. Não sabemos, nem ideia. Por que Parque dos Mundos? Não sabemos.